Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é Ana, criadora desse canal. E hoje eu quero mostrar para vocês como que as minhas suculentas estão lindas com uma coloração estressada da estação do outono, que a gente sabe que no outono e inverno é um momento muito esperado pelos cultivadores de suculentas que a gente sabe que elas ficam lindas, maravilhosas. Então, bora lá para o vídeo. E olha aí pessoal como que está essas meninas. Olha esse colorido, elas estavam bem verdinhas. Tem até vídeo aí no canal que eu comprei essas duas mudas aqui no mercado e mostrei aí no vídeo para vocês. Depois eu vou deixar aqui na descrição esse vídeo para vocês poderem conferir. Ela veio verde, verdinha e já cresceu bastante. Já tive até que colocar nessa cuia maior aqui, que é a cuia 18. Está linda! Tenho também as branquelas, essa topsy turve. Olha que lindo, cheio de bebês. Tem também, gente, a minha madiba. Nossa, a madiba está rosa. Aqui no vídeo nem está mostrando exatamente. Ela ainda está mais do que está aparecendo aqui. Olha, gente, que graça, né? Amo essa planta. As branquelas também estão maravilhosas. Aqui eu tenho passar aqui para vocês verem. Tenho também a calha argêntia. Olha como que está bem rosada essa minha débi. Está linda, linda. Essas plantas têm pruína, né? Essas branquelas têm pruína. A minha pedra da lua está saindo uma hastezinha aqui. E olha, gente, o vermelhinho dessa calanchoe. Que coisa mais linda a natureza, né? Elas estão todas amando esse tempo. Ontem eu tirei aqui essas hastes florais. E até as hastes florais ganharam um colorido mais avermelhado, mais rosado. Olha que coisa linda. Mostrar aqui para vocês o meu rubro tícton. Eles também ganham uma coloração bem avermelhada nessa época do ano. Ainda vai ficar mais. À medida que vai ficando mais frio, né? Chegando mais o inverno. Elas vão intensificando essas cores. Diversas cores. Onde que o conjunto delas faz essa coisa linda desse mix. Olha isso, gente. Olha a minha Fred Ives, gente. Que coisa mais linda. Esse nus balmeriano ganhou um tom alaranjado. Estão vendo aí, gente? Olha que lindo. E eu vou contar para vocês qual é o segredo. Qual é o segredo de você ter as suas plantas, as suas suculentas. Lindas com esse colorido exuberante. O primeiro item é você cultivar suas plantas no tempo. Aqui as minhas plantas pegam sol e chuva. Mas para você deixar as suas plantas no tempo é preciso você tomar alguns cuidados que eu vou falar aqui para vocês. E o primeiro cuidado é você estar molhando as suas plantinhas quando o substrato estiver seco. É assim que eu faço aqui, tá, pessoal? As suculentas não gostam de solo encharcado. As suas raízes são muito fininhas e por isso elas apodrecem e ficam doentes se você molhar essas plantinhas demais. Para você obter um solo drenante, eu vou mostrar para vocês qual é a mistura que eu faço aqui para que essas plantas consigam ficar saudáveis. E aí vai para vocês uma receitinha que não vai custar nem um centavo no teu bolso, ok? Primeiramente, eu vou estar usando duas medidas nesse recipiente, pode ser qualquer recipiente, tá, gente? Eu vou estar usando duas medidas desse de terra do quintal e vou estar colocando bem aqui dentro. Segunda medida, não importa que seja um pote de sorvete, que seja um pote de qualquer tamanho. O importante é que sejam duas medidas de terra do quintal. Ah, e pessoal, antes que eu esqueça, eu quero pedir você para deixar o seu like aí, tá bom? Deixa aí o seu joinha que é muito importante para o canal, ok, gente? E agora eu vou estar usando aqui o meu isopor triturado. Eu vou estar usando para duas medidas de terra, eu vou usar uma de isopor triturado. Esse isopor misturado na terra vai certificar de que essa terra não fique compactada, encharcada. E assim, toda vez que você molhar ou chover na sua plantinha, a água vai escorrer. E eu gosto muito de usar o esterco de galinha. Esse esterco de galinha aqui, eu compro ele já esterilizado, tá, gente? Porque é importante que seja esterilizado. E eu coloco aqui, nessa quantidade que eu coloquei, eu posso estar usando uma colher de sopa de esterco de galinha, misturando aqui no meu substrato. E para estar evitando os nematóides, que são vermes que ficam na terra e comem as raízes da planta, eu uso o Provermin, esse pozinho é um remédio que combate verme de animais, né? Você encontra nessas casas de ração, casa de ave, casa que vende produtos para animais. Você pode estar colocando nessa quantidade que eu coloquei aqui, umas duas colheres desse pozinho, que é um pozinho branco, e misturar aí. E, gente, dá super certo essa mistura, tá bom? Funciona muito bem, tem funcionado muito bem aqui no meu jardim, sendo que suas plantas têm que estar expostas ao sol. A gente sabe que suculentas precisam de sol de, no mínimo, 3 a 4 horas por dia. E você mistura, mistura bastante. Importante também que você esteja fazendo uma boa adrenagem no seu vazinho que você vai plantar, tá, gente? Ele tem que estar peneira para facilitar a saída da água. Mistura bastante todos esses ingredientes. E aí você pode estar colocando a sua plantinha, que você compra geralmente no mercado, né? Mas, quando chega em casa, é importante você estar colocando esse substrato. E também possibilitar uma planta mais nutrientes para que ela possa crescer e ficar bem bonita. E, pessoal, eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo e também na tela final um vídeo onde eu ensino vocês como triturar o isopor no liquidificador. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado a vocês essas dicas. E conto com vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E bye, bye! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.